Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para nós conversarmos um pouquinho sobre as pinturas rupestres. Vocês já aprenderam mais ou menos o que são pinturas rupestres. São aqueles desenhos, aquelas pinturas que os homens lá das cavernas faziam. E existe até hoje, sabia? Vocês vão aprender isso na postura de hoje. Nós encontramos desenhos dos homens das cavernas até hoje, em alguns lugares até aqui no Brasil, no nosso país. Olha só que interessante. Então, também, as pinturas rupestres têm algumas características que diferem das pinturas, dos desenhos de hoje. As pinturas rupestres são desenhos que não têm tantos detalhes. Vocês vão perceber que as pessoas, que os animais recatados, eles não aparecem nos olhos, o nariz, a boca, como nós fazemos hoje. Hoje, as menininhas gostam de desenhar cabelinho, lacinho, roupinha. Se fizer animais, a gente faz o pelinho, bigodinho, coleirinha. Antigamente, eles não faziam assim. Então, elas têm umas características especiais, específicas deles mesmos. Então, são pinturas, são desenhos que não têm muitos detalhes. E o que eles se retratavam? Eles gostavam de retratar coisas do cotidiano, da época deles. O que, por exemplo? As lutas, as caças, algumas diversões que aconteciam na época. E alguns animais. Nós conseguimos saber os animais que existiam naquela época devido a esses desenhos. Por exemplo, nós, como os cientistas, os arqueólogos que estudam, eles descobriram que naquela época existiam um animal chamado os visões, que existem até hoje, que são uma espécie de búfalo. Os mamutes, porque isso também é muito retratado nos desenhos impestres. E entre outros, a caça, a pesca também é muito retratada. E aonde? Nas paredes das cavernas, nas rochas, que são encontrados. Então, agora, turminha, eu convido vocês a fazerem uma arte rupestre parecida com a minha. Olha aqui. Então, o que eu vou precisar nessa arte rupestre? Recursos da natureza, como os homens das cavernas. O que eles usavam muito, depois que eles descobriram o fogo, foi o carvão. Então, eles desenhavam e pintavam com o carvão. Olha só que recurso fácil de encontrar na natureza ou até em casa, que eles usavam muito. Então, aqui, eu utilizei o carvão para fazer o contorno. E aí, eu pintei. Pintei com o quê? Com tinta? Com tinta, essa que eu compro na papelaria? Não! Com a tinta natural, porque eles já faziam as tintas. Porque eles não compraram. Naquela época, não tinha papelaria, supermercado. Eles tinham que produzir. Produzir como? Com os recursos da natureza. E aí, vocês já aprenderam a preparar tinta natural. Quem lembra aí? Quem lembra os materiais utilizados, a base dessa tinta? Lembra? Vocês usavam a cola, que vocês têm aí em casa. E a mesma medida que vocês colocarem de cola, vocês vão colocar de água. E aí, para formar a corzinha que eu quero, eu vou utilizar o recurso da natureza. Quem lembra aí do dia que nós fizemos? O que nós utilizamos? O que nós podemos utilizar? O café é um excelente alimento da natureza. Aquele dia nós usamos o açafrão. Eu usei a páprica. Você pode usar até o carvão triturado e misturar nessa base, que vai formar uma tinta cinza. Olha só o que é interessante. Num tom de cinza. Ah, se você tem cenoura em casa ou beterraba. Você pode pedir para a mamãe bater um pouquinho de água. E forma um excelente pigmento para colocar nessa base da tinta. E aí, é só se divertir. Pintar da melhor forma, tá bom? Do jeitinho de vocês. Ah, Tia Nívia, mas cola naquela época não existia tinta, existia cola. Não, não existia cola também. Nós vamos fazer da maneira que nós aprendemos e os recursos que nós temos hoje. Sabe por quê? Os homens das cavernas, eles tinham uma maneira, dizemos, um pouco curiosa. De preparar a tinta deles, a base da tinta deles. E não era muito cheirosa também, não. Mas isso eu vou deixar para vocês aprenderem na apostila. A apostila de vocês está explicando. Ela nem era tão cheirosa assim. E também nem tão higiênica para nós usarmos hoje. Mas era o recurso que eles tinham naquela época, tá bom? Então, fica aí essa dúvida aí no ar para vocês aprenderem na apostila hoje. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês vão preparar. O que é importante, pessoal? Vocês precisam de um papel que fique desse tamanho. Isso aqui é meia folha sulfite que vocês têm aí, que foi junto com o material de vocês. Por quê? Depois que estiver pronto o seu quadrinho, a sua arte que peça, vocês vão utilizar essa arte na apostila de amanhã, que vocês ficarão amanhã. Tá bom? Então, depois que vocês coloquem para secar, tudo certinho, depois vocês vão colar na apostila de vocês. Então, se colocar na folha sulfite grande, no tamanho normal, não vai caber na folha da apostila. Combinado? A cor da folha, vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Tá bom? Aí, então, eu utilizei o carvão, relembrando, para desenhar. Tia, mas eu não tenho carvão na minha casa. Eu vou precisar sair e comprar? Não. Vamos lá, já conversamos. Em tempos agora de pandemia, nós temos que nos reinventar, nos adaptar, substituir alguma coisa. Correto? Então, se você não tem o carvão nesse momento, que cor que é o carvão? Preto, não é? Tenho certeza que todo mundo tem aí no estojo um lápis preto ou um giz de cera preto. Vocês façam um contorno com o lápis preto ou giz de cera, tá bom? Simulando como se fosse o carvão. Numa outra oportunidade que você estiver, faça essa experiência muito legal. É um excelente recurso aí da natureza, que nós podemos fazer desenhos, pinturas, tá bom? Não tem problema. Então, quem não tiver o carvão, não tem problema. Faça com o lápis preto. E a tinta natural, como vocês já aprenderam, cola todo mundo tem em casa. E se eu não tenho nenhum pigmento, nenhum recurso, o que eu vou usar? A terra, lembra? O meu hoje eu fiz com o Té, tá bom? E lembrar de deixar bem parecido com uma pintura robusta, sem muitos detalhes, tá bom? E retratando o que eles viviam na época, combinado? E aí, para finalizar, para ficar uma coisa com um bom acabamento, para ficar bem bonitinho, olha só o que eu fiz. Eu peguei, gravei a tosse lá no meu quintal e coloquei como se fosse uma moldura de um quadrinho, tá bom? Não pode também ser muito grossa, lembrando que depois ela vai para uma caixa na tapostila, tá? Vai sendo fininho e dá certo. Ah, eu também, não tenho uma árvore lá na minha casa, é difícil pegar o gravetinho na rua. Sabe o que vocês têm aí em casa? Palitinho de sorvete, que foi junto com os materiais de vocês. Se vocês não têm graveto, podem colar palitinho de sorvete, tá bom? E depois, não esqueçam de tirar fotos e mandar para a gente, que a gente adora ver vocês se empenhando, se dedicando às atividades. Combinado, pessoal? Então, por hoje é só. Um beijo e até amanhã.